Novos hábitos, novas ideias, novos acessos. O novo se apresenta com toda a modernidade na Rua 12 com a Avenida Portugal. E o setor oeste se reinventa com o mais recente lançamento da Brasal Incorporações. Reserva New West As formas de mobilidade sustentáveis abrem caminhos para o seu ir e vir. E um projeto paisagístico inovador, inspirado no verde exuberante que envolve o bairro, é assinado por Alex Hanazak. Um frescor que se complementa aos traços sofisticados dos arquitetos Victor Tomé e Ana Paula Mello. A vida urbana respira o novo com a tranquilidade ao redor e você se inspira com o seu espaço. Inacreditável até para a mais divertida imaginação. Ou para os instantes com muitos toques de alegria. Nas áreas comuns, o incomum. Do pet place ao pet care, ao salão de festas infantil, prevalece aquela deliciosa sensação de experimentar algo novo. A vida flui naturalmente. Passeia pelos ambientes, apresentando o conforto tão desejado e nunca visto. E de repente, parece que tudo sempre foi assim. Fácil, prático e automatizado para o seu absoluto bem-estar. E com mais espaço, mais privacidade, fica ainda melhor. Acima das suas expectativas, um belíssimo rooftop. Para relaxar e se reconectar. Para alcançar sua melhor versão. Confraternizar, receber, celebrar, e brindar suas incríveis conquistas. Receba o novo. Viva o novo. Um novo oeste. Reserva New West. Aos novos tempos.